Sporting da Boa Vista que vai jogar a sua primeira final. A equipa verde e branca de Salrai goleou o Sol Pontense por 5 a 0. O Sporting imprimiu o seu ritmo de jogo e ao minuto 6 vai chegar ao primeiro canto. Dênio faz o cruzamento e defensiva do Sol Pontense fica perto do autogolo. Do canto, confirmação do autogolo. Infelicidade para Eli, que de cabeça faz o golo na baliza contrária. 1 a 0 para o Sporting, com pronta reação da equipa de Santo Antão Norte. O Sol Pontense reorganizou o seu jogo e ficou perto do empate ao minuto 25. Lançamento longo para a área, com Isaac a tirar a barra. Na recarga, Joel a fazer a mancha. Infelicidade para o Comisola 10 do Sol Pontense, que podia queixar-se da sorte, mas nunca dos adeptos. Ao intervalo, vantagem mínima para o Sporting. A segunda metade foi sombria para o Sol Pontense. Logo ao minuto 48, Chong vai deixando adversários no chão e a saída de Dari faz o mais belo golo do jogo. Técnica individual do Comisola 7 a dar o 2 a 0 para o Sporting. A festa era toda ela verde e branca. Na resposta, Eli encheu-se de confiança e atirou forte contra o posto da baliza do Joel. Livre, apesar de longe, levou perigo à baliza do Sporting. No minuto seguinte, o Sporting, em contra-tag, vai fazer o 3 a 0. Jubamba, de regresso à sua terra natal, entrou para a lista dos marcadores com este belo remate. Vestejos exuberantes dos jogadores e adeptos leoninos. O Sol Pontense nunca baixou os braços e foi à procura do golo. Ao minuto 56, remate do avançado de Santo Tontão para defesa incompleta de Joel. A bola ainda vai à barra. O ferro foi inimiga do Sol Pontense. Uma equipa atirava no ferro e outra nas redes. Ao minuto 60, Cauã na área faz tudo sozinho e remata para o 4 a 0. Dari podia fazer melhor, mas não evitou o quarto para o Sporting. O golpe final do Leão acontece a 20 minutos do fim. Dênio entrou na contabilidade dos golos e, com sorte, que faltou ao Sol Pontense, fez o 5 a 0. Sporting consegue resultado golo e apura-se pela primeira vez a uma final depois de tentativas frustradas pelo meio. Os leões vão à final para ganhar. Nos objetivos ir para o mais longe possível, mas para não fazer cada jogo, não está a fazer melhor do que outro jogo. Agora, vai festejar para não analisar esse jogo, ou para não pôr em prática na final, se Deus quiser. Portanto, não está a fazer humildade e com muita seriedade para não fazer a coisa melhor. Para fazer uma final e para ganhar? Assim, o Mourinho da final e para ganhar. Mas aquela ganha é o objetivo. Apesar das lágrimas, o Sol Pontense sai de cabeça, erguida. Não foi uma equipe que atitou dentro de campo. Não fizemos um jogo que não tenho costume de fazer. Mas depois, foi notório que não tive alguma desconcentração. Onde é que, minha jogadora, tive um momento de desconcentração, onde é que não sofrei aqueles golos. Mas, pronto, o que é que me podes dizer, a equipe, parabéns-os por tudo o que é que eles fizeram ao longo dessa época. E para levantar a cabeça. Nós, o 12º é sempre espetacular. O Sol Pontense, onde é que não veio, não tem sempre a semuldura de receber gente e de fazer festa. Me te agradecer, me te desejo muito obrigado. Praia, São Vicente, Ponda do Sol. E também me te dedicar, me te dedicar, todos os percursos que eu vou fazer, em homenagem a um rapaz que é Aguinaldo, fundador da escola e também que luta para o Sol Pontense. O Sporting chega a final inédita e vai defrontar a escola IFIS, da vizinha Ilha do Sal. O título nacional de 17 é certo que vai ficar nas ilhas mais a leste, as mais turísticas do arquipélago.